Os ângulos são projetos de habitação social conhecidos como centralidades. Foram construídos no perímetro urbano de Luanda para permitir às famílias angolanas ter casa própria a custos mais baixos. Em fevereiro de 2020, o Serviço de Reperação de Ativos da PGR de Angola anunciou a apreensão de mais de mil imóveis inacabados, edifícios, taleiros e terrenos situados nos ângulos. Foram construídos com fundos públicos e que se encontravam na posse de capitais estrangeiros através das empresas China International Fund Hong Kong e China International Fund Angola. O China International Fund, CIF, foi fundado em 2003 para financiar projetos de infraestruturas em países em desenvolvimento. Em Angola participou na construção de vários empreendimentos, incluindo o novo aeroporto internacional de Luanda. Em 2015, as atividades do CIF diminuíram devido à prisão na China do milionário conhecido por Sampa, acusado de corrupção. Sampa foi um dos principais parceiros da Sona Angola, na época liderada pelo ex-presidente de Angola, Manuel Vicente. Jú aproxima-se, tem 13 anos. Carrega-de nas costas o irmão mais novo, Gonçalves, num passeio que se repete todos os dias de manhã. Contam-me que passei o bebê no Zango porque é calmo, não há confusão e ele dorme. Alô, moras aonde? Aonde? Onde é que é o Muximamoshi? Lá longe? Donde está-se ali o prédio. Esse bebê é teu? Não, é da minha mãe. Esse bebê é da tua mãe? A Zona dos Angos era originariamente uma área agrícola tradicional, habitada por agricultores vivendo das suas labras. O processo de expropriação contemplava a troca de terrenos por casas e compensação financeira. O Estado Angolano transformou desse modo propriedades rurais em terrenos urbanizáveis. Mas mais de 10 anos depois, a compensação nunca chegou às milhares de famílias deslocadas, que continuam a habitar casas temporárias sem as mínimas condições de salubridade. Angola é um dos países mais ricos da África subsaariana em recursos naturais, mas é também uma das nações africanas com maior proporção de pobres. Em julho de 2020, o Instituto Nacional de Estatística de Angola publicou um estudo sobre a pobreza multidimensional no país e os resultados são esmagadores. 54% da população é pobre, o que significa que aproximadamente 5 em cada 10 angolanos vivem privados de habitação condigna, sem acesso a eletricidade, água e saneamento básico. A pobreza é ainda mais pronunciada entre as crianças com idade inferior a 10 anos. A longa guerra civil que o país viveu entre 1961 e 2002 é frequentemente usada para explicar o subdesenvolvimento de as desigualdades. Mas a narrativa oficial é contrariada pelos principais indicadores internacionais, que apontam falhas de governança e a corrupção endémica, como os maiores flagelos de Angola. Além das receitas do petróleo e diamantes, Angola recebeu milhões de dólares de ajuda pública ao desenvolvimento. Este dinheiro foi desviado para os bolsas de atores políticos, tentadores de cargos públicos e suas redes de relações. É isso que demonstram acontecimentos como o escândalo Luanda Lix, envolvendo Isabel dos Santos, a filha do ex-presidente que governou o país por mais de 30 anos, ou as sanções aplicadas pelos Estados Unidos a figuras do regime liderado pelo Movimento Popular de Libertação de Angola, o Partido no Poder, Isabel, e os generais Dino e Copelipa. Por detrás do Luanda Lix e de outros esquemas igualmente obscuros estão vítimas de carne e osso. Crianças, mulheres e homens para quem o passado, o presente e o futuro são feitos de um cotidiano trágico. E o que? Tem policia ali? O bairro paraíso é considerado um dos mais violentos de Luanda. Aqui a polícia raramente entra e as crianças brincam um uau, um jogo de morte com catanas, pedras, paus e atermas de fogo, copiado da vida de todos os dias, feito sob o controle apertado dos gangues que disputam o bairro. Sem saneamento básico e dispositivos de higiene urbana capazes, a vala de drenagem que separa o paraíso do mercado do Kikolo acumula nas suas margens uma montanha de detritos, que torna ainda mais perigosa, se é possível dizê-lo, a vida de quem tende a atravessá-la todos os dias para sobreviver como pode, enquanto se aguarda pelas benfeitorias do PIME. O PIME é o Plano Integrado de Intervenção dos Municípios, financiado em 2 mil milhões de dólares retirados ao Fundo Soberano de Angola, outrora gerido por José Filomeno dos Santos, ou Zenú, filho do ex-presidente, condenado pelo desvio ilícito de 500 milhões de dólares do Fundo Soberano por uma conta bancária em Londres. Os ativistas Checa Ameda Ate e Tla Samassuco, do Movimento 3ª Divisão, são os nossos guias no símbolo deste Morro Alto. Os moradores desconhecem os contornos dos concursos públicos e as empresas envolvidas na construção da ponte definitiva que haverá de ligá-los ao mercado do Kikolo, essencial para a subsistência das pessoas que ali vivem. A primeira estrutura desabou com as chuvas intensas que se fizeram sentido em 2013 e só em 2019 foi substituída pela ponte metálica que vemos agora, após sucessivas reclamações junto à Administração Municipal do Cacoaco. Mas foi sorte que durou pouco tempo. Em agosto de 2020 também esta ponte metálica sucumbiu à força das águas e da torrente do lixo vinda da cidade. Atenção Municipal do Cacoaco Mais próximo da cidade, a Laura Macedo leva-nos a conhecer o povoado da Areia Branca. A história dos desalojados da Areia Branca foi revelada em janeiro de 2020, quando a SIC e o Expresso viajaram até Luanda integrados no Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação. Os jornalistas deram-nos a conhecer esta comunidade de pescadores e zungueiras, vendadoras de rua, expoliados das suas serras e das suas vidas em razão de um negócio imobiliário envolvendo empresas ligadas a Isabel dos Santos, uma empresa imobiliária holandesa, Abanord, e a KPMG Portugal. que atuou como consultora de projetos destinada a criar um resort turístico. O projeto da Marginal de Corimba, avaliado em 600 milhões de euros, nunca se concretizou. Segundo Isabel dos Santos, dona da promotora do Invest, nada foi pago nem construído, tratando-se simplesmente de uma estrada numa terra em cima do mar. Mas a vida dos agentes da Areia Branca transformou-se por completo. Como nos conta a Talita Miguel, coordenadora da Comissão de Moradores, o povo da Areia Branca aceitou deixar as suas casas pacificamente. À falta de destino, insurgiu-se e foi punido. Sete dias na língua de terra, rodeada pelo mar, a sofrer a brutalidade de quem decidiu tirá-los dali à força. E mais dois meses em terra firma, acampados em frente de uma igreja rezando para que os salvassem. Até que lhes apontaram aquele balde onde ainda estão desde 2003 à espera de refazer a vida. Talita diz-nos também que com a crise da Covid só tem que agradecer a Deus. Graças à pandemia, chegou ao povoado ajuda pela mão de organizações da sociedade civil, financiadas para prestar ajuda humanitária neste tempo de um extremo. Com a Covid-19, a Areia Branca teve acesso a comida e tratamentos médicos, que se escassearam desde 2003 até agora. Bom dia, vamos lá. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. 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 Olha, estou a vender aquele teu vídeo. Olha, a senhora do vídeo que eu tenho aí. Estão me vendendo. Vou começar a faturar contigo. Comigo. Por todo o mundo, haverá pessoas que foram expropriadas por interesses económicos. Pessoas a quem foi exigido que deixassem as suas moradias e os seus terrenos, porque foi necessário construir uma autostrada, um caminho de ferro e uma barragem. Em Portugal também, claro está. E, no entanto, o que encontramos por detrás de uma escultura sanitária, que impede de ver o povoado desde a estrada que percorre a Baía de Luanda, está longe, muito longe, de ser igual à história de expropriação que conhecemos. Primeiro, um negócio obscuro protagonizado pela filha do presidente, que engordou a sua fortuna e as contas bancárias da KPMG Portugal, sem se ter construído nada. E, finalmente, um esquema de realojamento muito pouco transparente, que permitiu às empresas construtoras das centralidades ficar com o dinheiro do Estado ou ganhar dinheiro à conta de intermediários, que, em lugar de alojarem famílias, se tornaram agentes imobiliários em propriedade alheia. À semelhança do que se passou na Areia Branca, também os habitantes da Praia do Quilombo, uma pequena ilha na Chicala, junto à Baía de Luanda, foram deslocados por pressão de investimentos imobiliários. Um negócio da Sodimo, uma empresa que vem sendo associada ao ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, desde o caso 900 milhões. Aqui isso tudo tinha casas. Tudo isto tinha casas? Tinha casas. No âmbito de projeto tiravam as casas que estavam aqui. Mas porquê que tiraram as casas? Porque estavam a fazer as bases para já fazerem essas casas que estão aqui que não terminaram. É. Chamam este local desde que ali chegaram em 2014 Ilha Dourada, sob a promessa de ter terreno e casa própria. O edital de 25 de janeiro de 2014 que diz assim, República de Angola, província de Luanda, a comissão administrativa da cidade de Luanda. Edital. A comissão administrativa da cidade de Luanda torna-se ao público a lista das famílias residentes no bairro Quilombo, que beneficiarão de terreno em janeiro de 2014. Relação nominal dos moradores do bairro Quilombo. Conforme a espelha é o edital. Primeiro ficaram em tendas de campanha, enquanto se iniciavam os trabalhos de construção das instalações de apoio ao novo bairro. O mercado, escola e posto médico, tanques de água e geradores. Depois chegaram as casas pré-fabricadas, mas as empresas responsáveis vieram num pé e foram no outro, sem concluir sequeram ter-se as habitações necessárias. As tendas rasgaram-se e a comissão de moradores, hoje assumida pelo lado de Islao Rezende, reclamou junto à administração que, sem soluções, acabou por entregar às famílias deslocadas chapas, barrotes e um lote de terra para que construíssem as suas casas de chapa com as próprias mãos. Ao longo dos anos, a comunidade foi se desagregando e perdendo a sua identidade. Quando viviam na praia, elas dedicavam só o serviço doméstico, os ungavam e eles à pesca. Quando viviam na praia, o tempo era o outro, sem o vento e as chuvas constantes, e não havia nem cobras nem lacraus a colocarem em perigo de vida às suas quase 200 crianças. Os homens foram partindo à procura de sustento, descendo à cidade para vender o que encontrassem novamente à pesca, e muitos já não voltaram. E é por isso que na Ilha Dourada encontramos, sobretudo, famílias monoparentais lideradas por mulheres. Elas dedicam-se às colheitas, mas como não têm experiência na atividade agrícola, são aquelas que menos recebem entre as trabalhadoras rurais do município. Ante as dificuldades, há muito poucas alternativas. A prostituição é uma delas, infelizmente. Em Portugal e na Europa não podemos continuar insensíveis à participação de advogados, auditores, consultores, reguladores, decidores políticos e, inclusive, empresários, na reprodução da miséria extrema em Angola e noutras geografias da Cplp. A corrupção e os esquemas de lavagem de dinheiro fazem vítimas. Milhares, se não milhões de pessoas, são afetadas pela expropriação do património que devia ser usado em prol do bem comum e com isso privadas do exercício pleno dos seus direitos cívicos e políticos. da liberdade. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Com a viola na mão, com a mão no coração, coração em parampas. Com o punho fechado, abrir do caminho onde vamos chegar. Com a esperança que vi estampada nos olhos daquela criança. Famita de amor, com a alma marcada de mágoa e de dor. Da tinta da caneta, a força que faço no punho pra escrever. Um poema que diz que pra ser mais feliz tem que ser em Angola. Da tinta da caneta, a força que faço no punho pra escrever. Um poema que diz que pra ser mais feliz tem que ser em Angola. Vou tentar soltar a voz debaixo da tua janela. Vou pedir a minha gente pra me acompanhar nessa serenata. Vou tentar soltar a voz debaixo da tua janela. Vou pedir a minha gente pra me acompanhar nessa serenata. Vou cantar pra te dizer que é por ti que eu consigo. Por ti que eu canto assim. Explorador dos oprimidos. Fora! Os corrompidos. Fora! O patífico e desvia. Fora! Os cubicos prasquitias. Fora! As boleias dos mais velhos. Fora! Os cara velho. Fora! As princesas que tem tudo. Fora! Um humildo. Fora! Os vestido colorido. Fora! A agonia do gemido. square, unautismo. , Legenda Adriana Zanotto